Manu, Manu, Bora, Começou as aulas, Começou sim, Deixa de preguiça, Tô gravando, Bora preguiçosa, 9 horas, Bom dia, A primeira coisa que eu faço quando acordo, é tomar café da manhã, mas como eu não tomo muito de manhã, geralmente eu tomo um suculido com leite, e também não me esqueça de ver meus vídeos no Youtube. Como agora eu tô vendo o vídeo da menina misteriosa da Fran. Já já eu volto. Bom, gente, o meu único trabalho é esse daqui, porque o outro... Não tem outro, né? Porque a gente já tava de férias e não tem trabalho pra fazer. Esse é o meu trabalhinho aqui. Que é um trabalho de férias e tem que falar sobre o meu livro. Então eu escolhi o livro da Gila e Silva. E a história é muito legal, muito divertida. Recomendo pra vocês. Eu li também. Eu devorei ele em horas, não foi? Então eu já fiz a etapa 1, que é completar a ficha do livro, como título, autor, ilustrador, editora, local de edição. A 2 é que viagem nesse livro te proporcionou. Eu já falei. 3, você sugere a leitura desse livro para seus colegas, porque eu já falei. Que dicas de viagem para esse livro você sugere aos seus colegas. Então eu vou ter que pegar uma viagem que eu mais gostei aqui. Que eu vou fazer tipo aquele negócio de novela, sabe? Que você para a história e não faz o que você mais quer. Então eu vou terminar meu dever e já volto pra mostrar eu arrumando meu material escolar. Cabelo! Pronto! Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou meu material no meio do ano. E eu vou fazer renovando meu material escolar no próximo vídeo pra vocês. Vou mostrar pra vocês só a situação da borracha, pra vocês ficarem... Tá, não é essa borracha que eu uso. Deixa eu pegar a borracha que eu uso mesmo. Olha que linda! Ah, eu vou mostrar um do ano passado. Olha o meu lápis de borracha. Bom, gente. Agora já são 11h30. Eu tô andando um pouquinho de hoverboard. E já que são 11h30, eu entro lá pra escola meio dia e meia, né? Eu tenho que sair de casa meio dia e meia, né? Meio dia e 45, meio dia e meia por aí. Então eu já vou guardar meu material com vocês. Bom, hoje como é o meu primeiro dia de aula, as matérias... Bom, como é o meu primeiro dia de aula, as matérias vão ser... Matemática e português. E inglês? Mas o inglês já fica comigo e fica lá na escola. Então eu vou pegar meu caderno de matemática, que já está bem cheio, gente. Olha quantas páginas eu uso. Olha, isso aqui é de páginas. Por enquanto que eu já tô reclamando do meu, que eu usei colocar a página da minha prima. Ela já adotou um caderno. Ela tá no sexto ano. É a Bruna. Um beijo, Bruninha. E de português? É. Isso tudo aqui, ó. Também. Então vamos lá pegar o livro de gramática. Do livro de português fica na escola, então eu tenho que pegar a gramática. E o livro de matemática. Quase eu disse isso aí. Então vamos lá pro sofá, que é onde tá a minha mochila e as coisinhas necessárias. Aqui na minha mochila... Vem cá, Bruninha. Eu mostro aqui, né? Aqui na minha mochila já tem o meu casaco. Ih, tem um risquinho aqui que eu nunca tinha. É, gente, o meu material tá assim. E aqui também tem o meu grampeador sem grampo. Tá com grampo. Estava sem grampo. Coloquei ontem, eu acho. E as minhas canetas coloridas. Então, primeiro eu tenho que colocar o meu caderno da Fini, que eu coloco coisas importantes aqui. A minha agenda. Aqui também o meu transferidor, que a gente tá usando muito em matemática. Então também vai aqui na frente, que é na caixa pra pegar. Essa parte aqui já fechou. E essa daqui também, porque eu não coloco muita coisa nessa parte da frente. Meu caderno de português. Meu caderno de matemática. Livro de gramática. Livro de matemática. Meu casaco. Minha régua. Esse segundo estojo é pra colocar canetas e lápis. E tem uma borracha solta aqui. Mas ela não fica aqui. Fica no primeiro estojo. E aqui tem canetinha e lápis de cor. Então, aqui uns 10 minutinhos, partiu escola. Agora eu vou tomar banho, depois colocar meu uniforme, depois pra escola. E depois eu filme pra vocês quando eu chegar, chegar na datação e quando eu for jantar. E aí Eu amo salado Se vocês gostam, coloquem aqui nos comentários Se eu me coloco, qual a sua comida favorita A minha comida favorita é estrogonoce A minha segunda comida favorita é macarrão com molho branco Eu adoro Agora, ao estalar os dedos, eu vou estar pronta Prontinho, com a mochila, com a roupa Agora, bora escola Agora eu estou entrando na escola Quando eu chego em casa, não dá tempo nem de relaxar Porque eu tenho que comer um lanche Colocar a roupa da natação Para ir direto para a minha aula Então, vamos lá Cadê? Acabei de chegar Olha a situação do cabelo da pessoa E eu vou tomar um banho Bom, gente Eu cheguei a um bom tempo da natação Já tomei banho Levei meu cabelo Saí meu cabelo E agora é minha janta, né? Então, vamos lá Eu estou comendo arroz Bife e maionese Que eu amo essa mistura É tão bonzinho Maionese, para quem não sabe É uma mistura com maionese Batatinha e Cenoura Esqueci o nome Então, para o vídeo não ficar muito bom Depois eu mostro para vocês Como Do que eu faço Depois da janta Bom, gente Eu já fiz o meu dever de casa Assim que eu jantei Eu fui Não terminar mesmo Fazer o meu dever de casa O dever de casa de português E agora eu já terminei E estou vendo um pouquinho de vídeo Nesse caso Estou vendo o vídeo do Lucas Neto Que eu gosto muito E o vídeo Eu fiz o melhor café da manhã do mundo Misturei todos os cereais E sucrilhos É só isso? E sucrilhos e provei Então vamos lá assistir Bom, eu só vou terminar de assistir um pouquinho Vou dormir Porque eu estou morta Nada em muito E são aqui, olha Deixa eu ver São nove anos Então vamos terminar esse vídeo E eu vejo mais dois aqui Vamos lá Então, casinhas Esse foi o meu dia O meu primeiro dia de água Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Se inscreve no nosso Se vocês ainda não são inscritos Agora eu vou entrar aqui no meu quarto Estou com a cama de pijama E parte o cama Beijinhos para lá De novo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.